Já sabem quem sou eu, nano, o player mais solda do ano, no lobby BR sempre amassando, e no gringão tô voando, batendo ré... Salve, imobalizada cansada, véi, saiu o bug agora, caralho, tô grupado, saiu um bug agora do gelo, véi, no modo treinamento, porra, e é infinito, tá ligado? Então agora não tem desculpa pra não treinar gelo, pra errar gelo, tá ligado? Você vai botar o seu HUD aí e vai treinar até você treinar, véi, então eu vou entrar aqui que eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente faz isso aqui, ó... Caralho, tô grupado, saiu, véi, já deixa o like aí, rapaziada, pra não se esquecer, e se inscreve no canal aí pra dar uma fortalecida aí, acabamos de bater 5k hoje, vamos lá, 6k agora aí, né, o canal tá... Cerca de 100 inscritos por dia, porra, agora eu tô motivado a DASP pra... Então bora lá, primeiramente, o que é que vocês vão fazer? Tá vendo essa portinha aqui, do gelo? Então vocês vão entrar nela aqui... Ai, porra... Aí agora o que vocês vão fazer? Vocês vão estar desligando na internet... Calma aí que o meu... Minha DP é muito alta... Vocês vão estar desligando na internet... Aí vocês vão entrar nessa portinha aqui... Esperar... E agora vocês vão clicar ali em cima... Em sair, tá ligado? Ali perto de onde ficam as armas... Aí vai confirmar... Aí que que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá no... onde pega o gelo... Clicou... Aí agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão... Religar a internet de novo... Aí agora vocês vão lá na portinha, tá ligado? Isso, nessa portinha aqui... E aí vocês esperam aqui até a internet voltar... Aí quando voltar aqui... Vocês vão já ver a mágica... Bora, porra... Aí aperta e tente novamente... Não aperta e sair... Senão vai... Vai bugar... Aí vocês vão... Só aqui, olha lá... Tem 25 gelo, tá ligado? Aí vocês vão treinando aqui só... Pô, meu celular tá uma desgraça, velho... Bora, porra... Vocês vão fazendo isso aqui, ó... Tá ligado? Aí só treinar o gelinho aqui... Já era, porra... Aí não vai ser mais chamado de mobile na sua vida... Mas é claro, né... Antes, deixa o like e se inscreve no canal... Que a lenda ajudou vocês aí pra tá me ajudando também... E aí, porra... Chegou a mensagem... Ainda bem que é nada comprometedor... E lembrando, rapaziada... Que eu não tô gravando no iPhone ainda, velho... Porque... Eu ainda não achei um gravador bom, tá ligado? Então eu prefiro gravar aqui no... No Android... Mas a qualidade do iPhone é bem melhor, claro, né? Só que eu não... Tipo, não achei... Nem um editor ainda, tá ligado? Pra... Editar na qualidade que eu edito no... No Android... E... Meu Android também tá com... Ó... Meu Android, ó... Meu iPhone também tá com... A tela ruim, velho... Eu comprei na mão do cara e a tela tá... Ela fica rodando, tá ligado? Eu dou clique cá embaixo... Ela... Clica lá em cima... Então... Eu vou ter que trocar... E aí, até isso... Até lá eu vou... Tá gravando... Trazendo vídeo... No S7 mesmo... Então é isso aí, velho... Agora eu quero ver... Qual vai ser a desculpa dos mobile pra falar... Que emulador é apelão, velho... Porque a Garena já disponibilizou... O... O bonequinho aí... Pra você treinar a sua sense... Movimentação... Só você botar esse HUD aqui que eu tô passando na sua tela... Que você vai ficar pique emuleixo, né? Claro que aqui não... Que eu tô duro... Que eu nunca mais joguei... Mas o pai... 100%... Se é duro... Não dá... Então esse foi o vídeo aí, rapaziada... Deixa o like aí... Se inscreve aí no canal... Pra... Tá ligado, né, velho... A galera... Pra lá de chamar vocês de mobile... E começar a chamar vocês de emulador... É nóis...